Olá, você que está assistindo o canal Monarquia Livre, tenho uma surpresa para você. Na descrição desse vídeo, nós vamos deixar o link do livro Dom Pedro II, Imperador do Brasil. Você poderá baixar em PDF e poderá ler e também espalhar para os seus amigos, parentes, colegas e familiares. Também você pode imprimir e também dar de presente para as pessoas que você tem interesse que leia esta obra maravilhosa, tá certo? Então vai estar aí na descrição desse vídeo o link para você ter o livro. Um grande abraço!